Para vocês, vamos nos alegrar agora essa tarde, vamos cantar e cantar faz bem para a saúde. Essa canção linda vai para Melry Lu, vai para minhas que poucas lendas, para meus especialistas lendas de perto e de longe. Para você que nos chamei, muita paz, esteja com Deus, vamos nos cuidar, a gente usar a máscara, porque está complicadíssimo. Essa linda canção que eu curti muito e ainda estou curtindo, que marcou a época, o nosso grande e saudoso Genival Lacerda, gente. Cafulé na rede. Vim deiro até você agora, agora chegando, vim deiro até você agora comigo me amando. Gostoso era o tempo de lua na beira do mar. Cafulé na rede. Vim deiro até você agora, vim deiro até você agora. Mas ninguém pode viver nesse mundo infeliz. Mas quem é que não lembra do tempo que foi tão feliz? Lá, 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 lá. Quisera até você de novo, de novo, chegando. Quisera até você comigo agora me amando. Gostoso era o tempo de lua na beira do mar. Cafulé na rede. Vim deiro até você agora, de novo, chegando. Quisera até você comigo agora me amando. Gostoso era o tempo de lua na beira do mar. Cafulé na rede. Vim deiro até aqui. Vim deiro até lá. Mas ninguém pode viver nesse mundo infeliz. E quem é que não lembra do tempo que foi tão feliz? Quem é que não lembra do tempo que foi tão feliz? Muito lindo, bacana, que você comprou, tá? Tchau. 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 Tchau.